a obra do shopping da gente está na terceira terceiro piso aí serão mais de 300 permissionários que vão trabalhar aqui pessoas estão trabalhando na informalidade no centro de caxias que vão passar a trabalhar aqui neste local eram cinco pisos construídos é uma obra grandiosa está sendo executado aqui em caxias previsão de entrega para dois mil e vinte